O bom político é aquele que luta pelos interesses do povo. Que honra cada voto que recebe com sua conduta e com seu trabalho. A diferença é que o coronel Banerj sempre foi nosso amigo. Enquanto que vosso pai... A única diferença entre eles é a maneira de agir, Toi. Meu pai acha que pode conquistar vocês pela força. Coronel Boaneges? Pela simpatia? O coronel Boaneges me defendeu contra vosso pai, moço. Naquele caos das terras. Meu pai errou quando tentou atirar o senhor de lá, seu Felício. Mas mais errado que ele foi o senhor. Que por ignorância nunca se deu conta que não tinha a escritura daquelas terras. Foi preciso acontecer o que aconteceu para que a situação toda fosse legalizada. Hoje eu me vejo dono daquelas terras porque o compadre Boaneges e o doutor Luiz... Lutaram na justiça por ela. Se dependesse do vosso pai, moço. Eu estava lá na rua da amargura com toda a minha família. Para, isso é verdade. Graças ao coronel Boaneges que seu Felício continua lá. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Tanto meu pai quanto o coronel só defendem os próprios interesses. O coronel Boaneges só defendeu o senhor, seu Felício, porque era seu compadre. E porque a briga era contra meu pai. A gente sabe que isso é verdade, né, não, gente? É verdade, verdade. Isso aí, bem. Há quantos anos o coronel Boaneges é chefe político dessa região? Que melhorias ele fez por aqui? Está certo, ele construiu a escola. Isso é bem verdade, mas o que mais? O que mais, Miranda? Eu vou lhe dizer, senhor, vou lhe dizer. Ele abriu a estrada. Para facilitar o acesso à fazenda dele e à dos outros coronelos amigos dele. Até hoje vocês recebem seus salários em Vale. Vivem devendo ao Zaqueu e aos seus patrões, sabe por quê? Porque recebem muito menos do que precisam para viver. É, isso é verdade, senhor. Continuam andando de pés descalços, com a barriga cheia de lombrigas, e perdendo seus anjinhos sem nem saber por quê. Enquanto isso, meu pai e o coronel Boaneges ficam brigando para ver quem é que manda mais aqui na cidade. Para ver quem é que tem mais prestígio com vocês. Quem perde com isso, minha gente, são vocês. Mas com o voto nas mãos, vocês podem mudar isso. Podem lutar pelos seus interesses. Entenda, minha gente. Apesar de eu sou o quê? Bicho atrevido, mentiroso, desgramado, fio de uma égua! Caramba, o que que é isso, boneco? O que que é isso? O que que é isso? Isso é aquele infeliz que você queria que eu deixasse namorar a nossa filha. Ah, o que que ele fez agora? Fez que ele não respeita ninguém. Isso que ele fez. Não respeita eu, não respeita nem o pai dele. Não respeita ninguém. Ele ficou fazendo um discurso lá na venda, falando mais de nós dois, mas falou o que ele quis. Ele disse que eu e o Jusino somos tudo farinha do mesmo saco. e disse que eu, como político, nunca que fiz nada por toda essa gente. Para essa. Mas isso não é verdade. E teve o tupete de dizer na frente de todo mundo que eu só construí essas estradas só pra vir pra cá, pra fazenda, pra melhorar o caminho pra cá. E disse mais ainda, que eu sou culpado da morte de todos os anjinhos daqui. Os anjinhos daqui. Ora, a minha Nossa Senhora, mas isso é muito grave, Valerj. Mas eu sei, você não falou nada não. Eu falei uma fará a vontade que eu tinha, tanto que eu fiquei assim, eu fiquei doido. Aí eu dei meia-bota e vim pra casa, porque se eu entrasse lá eu ia ter que dar um corretivo nele, sabe? Mas um corretivo na frente de todo mundo, pra prender. Você pensa o que? Pensa? Você tem que ouvir um negócio desse. Agora não faz isso não. Diacho. Mas esse moleque, se cuide. Ele não tá sabendo a brinca que ele tá comprado. Ele não tá sabendo.